Hoje Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, não me interessa que você esteja contaminado com HIV não me interessa que você esteja paqueando cocaína na sua veia não me interessa que você está fumando 8, 10, 20, 30 pedras de crack numa semana eu sou a ressurreição e a vida, se creres verás a glória de Deus e isso precisa ser dito para mãe, para pai, para essas famílias que estão perdidas que estão entregando os pontos, que estão se decepcionando que estão cruzando os braços numa grande oração de lamúria Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida mas muitas e muitas vezes, sabem porque não acontecem milagres em nossa vida? porque nós não temos coragem de fazer a nossa parte observem na Bíblia, o milagre nunca é uma ação só de Deus, nunca é ação humana? a encarnação do verbo é divina mas foi preciso que Maria dissesse, eu topo et antilla domini, eis aqui a serva do Senhor Deus abriu o mar vermelho, mas foi preciso que Moisés entrasse na água ou vocês acham que Moisés ficou na praia rezando? Moisés era gago o gago nervoso fica mais gago ainda ele olharia para trás e via aquele batalhão todo aquele exército vindo a cavalo e ele a pé e ele começava o Senhor e morria tudo mas ele entrou no mar e quando Deus viu ele entrando no mar, falou ai meu eu do céu se eu não abro o mar, essa anta mata meu povo sim e aí Amém.